Vem com o Serexão do Probleminha, escuta essa bebê Eu não me deixe, quem será de mim no mundo sem você Quanto eu vou chorar, o quanto eu vou sofrer Vamos conversar, não posso te perder Ninguém de ninguém aprende nessa vida Quem vive de ilusão é mágico, eu e você Faz tempo que tá tudo acabado Dá uma chance, o amor vai por mim Tava tentando, mas não consegui A pior coisa é quando se acaba, amor Mas o casal com medo dá dor É insistir Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Devinho gravazóis Devinho gravazóis Empurrando qualidade Não há chance, o amor vai por mim Não há chance, o amor vai por mim Tava tentando, mas não consegui A pior coisa é quando se acaba, amor Mas o amor vai por mim Mas o casal com medo dá dor Não há chance, o amor vai por mim Meu amor, não me deixe Isso é só uma fase ruim Eu fico olhando o tempo, vendo as horas se passam Quanto mais eu pensar Quanto mais eu penso, saudade me dá Me dói por dentro Parece que às vezes eu saio de mim Mas é meu pensamento que vai te buscar Mais veloz que o vento Ah, se teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite, te chamo e choro Daria minha vida pra te ver Ah, se teus olhos pudessem ver E na minha mente só dá você Mas quando é noite, te chamo e choro Daria minha vida pra te ver E assim meus dias bons E a saudade não passar Pra não morrer de paixão E o meu mundo desabar Ai, eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçã E a solidão pro meu coração não chorar Ai, eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçã E a solidão pro meu coração não chorar Tevinho gravações Tevinho gravações Empurrando qualidade Troca em mim Troca em mim relembrando Mais uma que é sucesso Toca essa aí, bebê Ah, se teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite, te chamo e choro Daria a minha vida pra te ver Ah, se teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite, te chamo e choro Daria a minha vida pra te ver E assim meus dias vão E a saudade não passar Pra não morrer de paixão E o meu mundo desabar Aí eu canto uma canção Pra minha soledade espaçam E a solidão pro meu coração não chorar Aí eu canto uma canção Pra minha soledade espaçam E a solidão pro meu coração não chorar E a solidão pro meu coração não chorar E a solidão pro meu coração não choram Pobineire, vem com os arrasco do Palma e Minha Bebê Faz um tempo que você me deixou sofrendo com essa dor Olhe um pouco para trás o quanto me magoou Eu feito boba, acreditei em sofrer quem mais te amou Mais te amou Tua boca, o teu olhar, o teu sorriso, isso sim que eu preciso Se te tenho do meu lado, me sinto no paraíso Volta logo, nunca mais, não sou mais feliz contigo Não contigo E onde estás, tu sem mim, encontrei um novo amor Que é fiel a mim, esse sim me dá valor E como fico, já falei, tudo acabou Acabou Tua boca, o teu olhar, o teu sorriso, isso sim que eu preciso Se te tenho do meu lado, me sinto no paraíso Volta logo, nunca mais, não sou mais feliz contigo Não contigo Não contigo Onde estás, tu sem mim, encontrei um novo amor Que é fiel a mim, esse sim me dá valor E como fico, já falei, tudo acabou E como fico, já falei, tudo acabou 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 Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Sentimento Sentimento Sério, ensino do probleminha Escuta essa, bebê Quando você diz que me quer Meu coração chora de dúvidas Se realmente quer, por que não fica comigo? Dói no coração e saber Que existe outro alguém com você Ganhando seus abraços e seus beijos Quem ama quer estar sempre perto Quem quer fazer tudo pra dar certo Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro Um lindo momento de amor No meu pensamento fico Será que no momento sente o mesmo? Quem ama quer estar sempre perto Quem ama quem está sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim? Se era pra ser assim Você cuidou também de mim Você cuidou também de mim Me seduziu Me feitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Mas comigo não ficou Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Essa é pra tocar no seu coração Quando você diz que me quer Meu coração chora de dúvidas Se realmente quer, por que não fica comigo? Pelo amor Dói no coração Dói no coração E saber Que existe outro alguém Com você Danhando os seus abraços E seus beijos Quem ama quer estar sempre perto E quer fazer tudo pra dar certo Essa sua indecisão não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro Um lindo momento de amor No meu pensamento fico Será que no momento sente o mesmo? Quem ama quem está sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que foi dor tão bem de mim? Me seduziu Me feitiçou Não ficou Alô, soneca, paredão Escuta essa, pai Essa é pra tocar no seu coração Será estando o probleminha? Escuta mais uma, bebê Eu pregui Estava fora de mim Tanto que te expulso Mas como vou deixar você Se eu te amo Amo, amo, amo Onde você anda nessa hora Onde você anda nessa hora? Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei meu amor embora Amor, amor Amor, amor E meu amor, eu amo você Chama a Etnina Viola Alô Tote, um abraço pra toda a minha galera do paparito Eu briguei, estava fora de mim Tanto que te expusse Mas como vou deixar você Se eu te amo Amo, amo, amo Onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei meu amor embora Amor, amor Amor, amor E meu amor Eu amo você Amor, amor Amor, amor Amor, amor E olha onde eu vim parar Mais um aviso O coração se apaixonou Ela pensou errada Mas como eu pude imaginar Que no lugar Do coração da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando Eu mesmo sem saber O seu jogo O seu jogo sem jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe Porque você não sabe o sentido de amar Alô, amor Alô, amor Você tá me ensinando Você tá me ensinando Mesmo sem saber Que é com o seu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco E tu vai viver E o amor Eu sinto por você Nada disso Você deve entender O seu jogo sem jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O que você não sabe o sentido de amar Porque você não sabe o sentido de amar Porque você não sabe o sentido de amar Porque você não sabe o sentido de amar